Eu sou Adalberto Val, biólogo. Estou aqui num pequeno fragmento da floresta amazônica. Há muito mais espécies de plantas e animais nesse pequeno fragmento do que em toda a Europa. Desmatar sem conhecer profundamente significa que nunca conheceremos as espécies desconhecidas. Mas significa também colocar o homem em contato com o desconhecido, o que pode ser perigoso.